Olá minha gente, tudo bom com vocês? Olha só pessoal, tô aqui pra dar um aviso a vocês, né, que as feiras já começam no sábado, viu? Mês de novembro e dezembro, o setor Fundac já abre no sábado e a feira com maior movimento é no domingo. Então pessoal, pra vocês ficarem atentos aí quem for viajar e as feiras da Sulanca de Caruaru, final de ano, muda os dias, vai pra o domingo, com maior movimento aí no domingo, viu? Começa no sábado no setor Fundac, como vocês estão vendo aqui, ó, já tem bastante gente, os boxes já tá, a maioria funcionando, viu? E amanhã, no domingo, a feira com todos os setores funcionando aqui em Caruaru, tá bom? Então vocês fiquem atentos aí, mês de novembro e dezembro, feira da Sulanca de Caruaru funcionando no sábado, no domingo e também na segunda, só que as duas primeiras feiras de novembro ainda dá um movimentozinho na segunda, mas depois fica mais fraco, porque o pessoal que já vem no sábado não aguenta trabalhar os três dias na feira, vocês sabem, né minha gente? Então é um pouquinho complicado, é bom vocês virem no domingo, ou então no sábado à noite, mas vocês vão encontrar todos os setores funcionando mesmo no domingo, tá bom? Então fica essa dica aí, esse recado pra vocês, vou passeando aqui, mostrando um pouquinho, ó, o pessoal já fazendo as compras por aqui no setor Fundac, viu? E a gente também tá abrindo no sábado, a tarde, o meu box também tá funcionando, já a gente tá abrindo já no sábado à tarde, toda semana, viu? A gente vai abrir no sábado, no domingo e na segunda, só que só as duas primeiras feiras eu vou conseguir abrir na segunda, depois não vai ter como, porque a gente vai ficar cansado, né gente? É muito cansativo, viu? Então depois a gente só vai ficar vindo no sábado e no domingo, aí por volta já do final de dezembro, né? Não vai ter como mais abrir na segunda, então sábado e domingo é os dias ideais aí pra você fazer as compras. E também, minha gente, na segunda vocês vão achar poucos box, né, funcionando e também a mercadoria já vai acabando, porque o pessoal que passa no sábado e no domingo vai comprando e o pessoal vai ficando sem estoque. Então é uma dica aí pra vocês que vêm comprar no sábado e no domingo, tá bom? Então pessoal, vou encerrando por aqui, deixa seu joinha, se inscreve no canal, pra vocês não perder nem o vídeo, e eu sempre tô mostrando aqui os fabricantes, né, na feira da Sulanca de Caruaro, Pernambuco, também mostro o pessoal de Toritama e de Santa Cruz também, nas vendas aí com as vendas online, eu mostro os vídeos através das fotos, sempre tô mostrando aqui, indicando pra vocês, fabricantes de confiança pra vocês comprar com segurança. Então gente, eu vou encerrando, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau pessoal! Tchau!